Só que tira uma mística que o pessoal cria da Kabbalah, o Zohar que é Zohar na verdade fala que é o sei lá o judaísmo místico que chamam que os caras falam, nossa o judeu é tudo rico porque deve fazer um ritual macabro os livros proibidos de Salomão, já viu esses livros proibidos de Salomão é assim, é muitos fatos desconhecidos tem os caras que falam que eles querem fazer uma sociedade baseada nas leis de Noé eu não sei qual que é a apelação dos caras que falam que sei lá, eles querem dominar o mundo e usar a lei de Noé em vez de a lei de Moisés os caras inventam aquela coisa cara, a realidade é que tipo assim, o católico o católico o católico médico é a mesma médio é a mesma coisa que o judeu médio tá ligado? tem muito judeu secular tipo assim, ele é judeu mas beleza ele não segue a religião à risca inclusive acho que tem bem mais judeu secular do que católico atualmente exato proporcionalmente não em número obviamente sim, sim proporcionalmente com certeza tem muito judeu que tipo assim o cara só faz o bar mitzvah beleza faz o casamentinho judeu e é isso é a cerimônia que ele fez atualmente por exemplo lá na lá na Israel se não me engano tem a maior parada gay do planeta então tem muito muitos seculares que só são judeus éticamente não praticam a religião ou mesmo que praticam não acreditam muito só vai pro costume sim fora que também tipo assim o pessoal acha que o seu povo o povo judeu é a mesma são o mesmo povo e tipo assim a cultura é a mesma o que na verdade não é foi um monte de judeu de um monte de canto do mundo que veio pra cá por exemplo meu avô ele era judeu serfadita que é o mesmo que o do Silvio Santos é do continente ibérico que é o mesmo que o do Silvio Santos então assim se ele contar como que minha bisavó tinha as tradições dela era totalmente nada a ver com os arquianásia sim a maior parte dos judeus a maior parte dos judeus estão espalhados pelo mundo não sei quantos que os judeus acho que um certo é de que mais judeus em Israel do que fora de Israel mas no século passado antes da fundação lá dos Estados de Israel com certeza a maior parte dos judeus não tinha nenhuma prática idêntica eles estavam um na Etiópia outro nos Estados Unidos outros no Brasil outros sei lá na onde Alemanha né então todo mundo acabou historicamente divergindo bastante é interessante porque quem criou Israel foram os arquianásia e não os outros tem três tipos tem os cefaditas e tem os que eu esqueci o nome mezaim mezaim eu acho isso que são os do norte da África são do norte da África e os cefaditas é da Península Liberia isso e os os arquianásia é o da região da Alemanha e da Polônia que saiu né que deu a desculpa lá pra depois da segunda guerra do holocausto pra fazer o estado judeu né e os é são os arquianásia aí vem a inspiração né do pessoal que propaganda antissemita aí antisseunista falando que os caras tem 500 trilhões tipo se você pegar o PIB de todos os países do planeta não vai dar nem 10% eu sou pobre pois sou judeu como pode é teve um cara tava num podcast desse eu acho que é aquele Ventura que é o Rabino ele falou poxa eu sou pobre e sou judeu o que que eu tô fazendo de errado tipo eu sou judeu só pobre essa mítica aí acho que essa fala tem razão porque os judeus acabaram como sendo perseguidos por várias partes do mundo eles acabaram se reinventando né então teoricamente eles foram um dos povos que ajudaram a surgir a classe de burgueses mas aí o pessoal acaba fazendo um monte de analogia de conspiração nada a ver né justamente porque eles não tinham local pra ficar fixado eles acabaram vivendo do comércio né mas daí o pessoal nosso todo cara bilionário é judeu e também a igreja a igreja católica tinha aquele negócio de não emprestar com juros né no judaísmo não tem nada disso sim e também porque os judeus eles não tem eles não tem essa ideia de pecado original né então eles não acham que viver do dos bens terrenos assim é uma coisa ruim então você lucrar no judaísmo é uma coisa positiva ter muitos filhos ter comércio não tô falando que os cristãos mas o cristianismo sei lá medieval era meio que assético demais mas todo judeu que fosse inteligente ele nunca tinha posses em lugar nenhum que ele vivia porque ele sabia que em qualquer momento podia mudar o rei ou a rainha e eles começavam a ser perseguidos a Bíblia falou que ia dar merda quando os judeus eu não lembro não era os judeus hebreus né na época ela pede o rei lá Deus já avisou pra eles que ia dar merda se só ficasse com o profeta tranquilinho recebendo instrução lá do divino certinho não dava merda falava que ia explorar eles que ia pegar o melhor dos alimentos o melhor dos filhos pra servir engraçado como a Bíblia já falava isso sei lá quantos séculos antes Cristo é se bem que eu não tenho certeza quanto foi escrito o livro acho que foi Jesus que falou não lembro qual o livro que acaba falando acho que foi Samuel primeiro Samuel acontece essa famosa é que fala sobre Elias aí o segundo Samuel é sobre Davi se eu não me engano é que antes de ter o reinado de Davi o pessoal pediu o rei aí foi justamente o reinado de Saul sim Deus já tinha avisado que ia dar merda isso né então Deus deixa eu te avisar rapaziada vai dar merda isso aí a voz gosta do Cid Moreno aí o Saul não lembro como pastor não sei se ele é pastor ele é um crítico cultural não sei se o nome ele falou isso no Monarca o Monarca caramba o Monarca foi uma surpresa que o Monarca é anarco capitalista nossa não sabia aí o Saul a primeira apertada que o povo deu em Saul ele foi lá e construiu um bezerro de ouro aí eu sempre volto um bezerro de ouro o povo lá mano uma quantidade de vezes que o povo faz merda no antigo testamento é incontável sei lá tipo assim a cada 10 anos fazia merda merda lá e mandava lá o juiz o profeta matava o pessoal lá do outro território novamente eles faziam idolatria não estou falando primeiro foi com Moisés primeiro foi com Moisés fez tadinho Moisés não entrou na terra prometida por causa que os caras vacilaram com ele é ele ficou bravo lá quebrou a pedra vocês quer que eu tire água dessa pedra ah é que falou eu em vez de Deus foi por isso não eu acho que ele ele disse que ele ia tirar a água da pedra não Deus né ah entendi eu pensei que era duas vezes eu gosto de ler a Bíblia mas como uma fonte literária deve ser muito da hora você entender toda a riqueza cultural porque hoje em dia a gente lê na superfície mas não entende geografia do passado não entende a história as referências dos reinados dos povos antigos mas quanto mais você entende mais interessante fica né a gente lê na superfície que é a gente lê na superfície